E durante o evento no Parque Ibirapuera, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, disse que é preciso aprofundar a apuração e caberá ao Supremo determinar se há indícios para que Bolsonaro seja processado. Também presente, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, evitou críticas diretas ao chefe do Executivo, mas reconheceu que a tensão política pode atrapalhar reformas, como a tributária e a administrativa. O tema do evento na Bienal do Ibirapuera foi o poder nas diferentes áreas da sociedade. O governador João Dória, do PSDB, fez a abertura das palestras organizadas em parceria com os jornais O Estado de São Paulo e o americano The New York Times. O tucano falou sobre o poder da gestão defendendo discernimento e calma, criticou o autoritarismo e citou a importância da liberdade de imprensa. Dória disse que não deseja ser um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos de menos excessos, mais diálogo, mais equilíbrio. Isso é bom, isso é positivo e eu espero que o governo mantenha, possa exercer esta linha de conduta. Os brasileiros, de maneira geral, acreditam que esperam isso. E na relação internacional também, nós temos que respeitar os nossos vizinhos, seja a Argentina, seja a Bolívia, sejam os países que democraticamente e de maneira legítima elegeram os seus governantes. Outro debate abordou o poder da comunicação e contou com a participação de Luciano Huck. O apresentador tem sido cogitado como candidato às eleições de 2022, o que ele não confirmou. Falou da importância do combate às desigualdades. Na palestra seguinte sobre o poder da política, os convidados foram a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodgi, e a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A ministra não adiantou seu voto, mas sinalizou que manterá seu entendimento a favor da prisão após segunda instância. O caso deve voltar ao plenário do Supremo no próximo dia 7 de novembro. Quando eu estava na presidência do Supremo, até um ano atrás, este assunto não voltou. E o Brasil inteiro assistiu isso. E não voltou, não foi por birra, não foi por nada. Foi por uma razão simples. Eu não posso falar especificamente, até porque o próximo voto, na próxima quinta-feira, é meu. Carmen Lúcia deixou o evento sem falar com a imprensa. Na saída, quem conversou com os jornalistas foi Raquel Dodgi. A ex-procuradora defendeu que seja aprofundado o depoimento do porteiro do condomínio onde mora o presidente, Jair Bolsonaro, em que ele conta detalhes do dia da morte de Marielle Franco. Toda vez que há uma autoridade com foro por prerrogativa de função referida, ainda que não haja nenhuma evidência contra ela, os casos costumam ser remetidos ao foro competente. E imagino que deva acontecer igualmente nesse caso. Dodgi foi perguntada, mas não respondeu, sobre o que achou da decisão de Bolsonaro de acionar o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, para apurar o depoimento do funcionário. Do lado de fora da Bienal, um pequeno grupo fez uma manifestação contra o Supremo. Do lado de dentro, já na hora do almoço, o presidente do STF, Dias Toffoli, era o convidado de outra palestra, mas a imprensa não pôde acompanhar. Ele deixou o prédio da Bienal sem falar com os jornalistas.